Alô PH, alô Princesa Polly, um abraço, bora véi Bora pelo tempo, a dizem vem, vem Daqui a pouquinho elas, se o ar achou, já tá na área Você é o Peixena Rosa, assim Pessoalinha diferente, quero ver você fazer Todo mundo tá fazendo, só tá faltando você Prepara o celular, pra gravar o Tik Tok Agora é no parró, fala aí que eu quero ver Lilavinho, Lilavinho, ah, ah Lilavinho, Lilavinho, vai Tá descendo, vem comigo assim, vem, 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 vem Vai jogando, Lilavinho, Lilavinho, vai Vai, Lilavinho, Lilavinho, vai Ficando, e joga assim Vai jogando, Lilavinho, Lilavinho, vai Vai, Lilavinho, Lilavinho, vai Ficando, vai descendo sem parar Vai, vai Bora sim, bora, seu menino Alô, top da mídia Eu sou o Rangel Bora, meu brother Top dos vidros Meu companheiro é luxo Alô, grupo só do luxo Galera, gostinho com a gente É nóis mesmo, irmãozinho Bora, Belo, pega, vem Vem, vem Vem, menino E aí A gente E aí E aí Obrigado.